Olá pessoal, nós estamos aqui para falar mais um pouquinho com você sobre a poesia de Pablo Neruda. E por que eu estou falando sobre a poesia de Pablo Neruda? Bom, porque ela é bonita, acho que não teria uma outra justificativa melhor do que essa. Ela é bonita e o que eu mais encanto nesse autor é que o Neruda é um homem, um poeta apaixonado pela vida e em tudo ele consegue ver poesia. No seu livro, que eu confesso que eu vivi, falando sobre um tronco podre, olha como ele fala de forma muito poética, muito bonita. Um tronco podre é um tesouro. Fungos negros e azuis deram-lhe orelhas, plantas, parasitas verdes, vermelhas, cobriram-no de rubis. Outras plantas preguiçosas emprestaram-lhe seus filamentos e brota, veloz, uma cobra de suas entranhas, como uma emanação, como se o tronco morto lhe escapasse a alma. Como se do tronco morto lhe escapasse a alma. Como que a pessoa tem esse olhar para a vida? Um olhar poético. E é isso que me encanta. Falando sobre a chuva, porque ele nasceu no sul do Chile, foi criado ali. Então ele fala que a sua única personagem inesquecível foi a chuva. A grande chuva austral, do sul do Chile, né? Que cai como catarata do polo, desde o céu até a fronteira. E para falar da chuva, ele ainda usa uma imagem muito bonita, dizendo As gotas de chuva caindo eram fios compridos, como agulhas de vidro que se partiam. É muito lindo isso. Você ficar imaginando as gotas de chuva caindo como fios de vidros partidos. Sobre o pai dele, o pai de Neruda era maquinista. E Neruda disse que o pai estava acostumado a mandar e a obedecer. E às vezes levava o filho com ele, né? Quando ainda criança. E aí ele tem algumas lembranças muito bonitas do pai. Ele diz, eu e meu pai quebrávamos pedras em Barô, o coração silvestre da fronteira. Um lugar lá no sul do Chile. Cenário de terríveis combates entre espanhóis e araucanos. A natureza, aí o olhar dele se volta para a natureza sempre. A natureza ali me dava uma espécie de embriaguez. Atraiam-me os pássaros, os escaravelhos e os ovos de perdiz. Muito interessante. E é bonito mesmo, né? Tudo isso aí é inebriante. Imagino que a experiência dele de estar embriagado pela natureza foi uma coisa, uma experiência muito forte. Tanto é que acompanhou ele em todos os poemas. A mãe dele morreu muito cedo, quando ele estava muito criança e morreu de tuberculose. E falando sobre a mãe, que ele só conheceu através de um retrato, ele diz também aqui nesse livrinho. Na casa vizinha de um senhor mazão, ali, diz ele, ali havia um retrato da minha mãe. Era uma senhora vestida de negro, delgada, pensativa. Disseram-me que ela escrevia versos, mas eu nunca os vi. Vi só aquele belo retrato. Ele não tem lembrança da mãe, a não ser nesse retrato. Embora a sua madrasta, ele tem profunda admiração por ela, tinha, né? E a chamava de Mamadre, o nome carinhoso que ele inventou para falar da própria madrasta. Em 1910, com apenas seis anos de idade, Neruda entrou para o liceu. Um vasto casarão, nas palavras dele, com salas desarrumadas e subterrâneos sombrios. Ele se lembra das brincadeiras que ele fazia no subterrâneo desse liceu. E diz também que, já naquele tempo, os livros começaram a lhe interessar. Os seus primeiros amores aconteceram por causa da paixão pela escrita. Na adolescência, fazendo favor para um amigo, ele começa a escrever cartas de amor para ele. E um dia, a namorada desse amigo dele, perguntou para ele se era ele quem escrevia as cartas. Ele assumiu e acabou ficando com a namorada para ele. Ele diz sobre isso. Eu não me atrevi a renegar as minhas obras. E, muito perturbado, respondi que sim, que era eu quem escrevia as cartas. Então, ela me deu um doce de marmelo, que, é claro, eu não quis comer. E guardei como um tesouro. Afastado assim, meu companheiro do coração da menina, eu continuei escrevendo intermináveis cartas de amor e recebendo doces de marmelo. Talvez o amor e a natureza tenham sido, desde muito cedo, as jazidas da minha poesia. Certa ocasião, o pai dele conseguiu uma casa emprestada para que eles pudessem passar as férias no sul do Chile. E ele foi ficar nessa casa de Dom Horácio Pacheco, um agricultor rico. E ficou nessa casa cerca de um mês. E sobre essa casa ele diz também, Naquela casa, tudo era misterioso para mim, a não ser a minha insignificante pessoa. Ninguém entrava nunca na solidão sombria, onde cresciam as eras e as madresilvas e a minha poesia. Quanto às amapolas, a madresilva é uma flor, é uma trepadeira, e a amapola também é uma espécie de flor. Ele diz, Algumas eram grandes, brancas como as pombas, outras escarlates como gotas de sangue, ou cor de amora e negra, negras como as viúvas esquecidas. É uma maneira muito interessante de falar sobre as flores, inclusive no filme que foi produzido sobre Neruda, O Carteiro e o Poeta, né? A música que volta e meia, ela aparece no fundo do filme, na trilha sonora, é uma chamada Madre Selva, que é muito linda, por sinal. Esse filme é um filme de 94, foi dirigido por Michel Radford, e fala da vida do Neruda quando ele estava no exílio. É um filme muito bonito. Os primeiros anos da vida de Pablo Neruda, então, passaram entre os invernos da cidade de Temuco e as estiagens no litoral do Chile, quando ele ia passar um período de férias e de descanso. E o tempo todo, na sua obra e na sua poesia, o mar aparece como personagem, as montanhas, a cordilheira dos Andes, que são muito lindas, o inverno, a chuva, então, aparece constantemente. Quando ele aprendeu a montar a cavalo, saía para passear e percorria as praias mais desertas e as florestas também desertas. De vez em quando, palavras dele, deparava-se com uma árvore florida, vestida de escarlate, como um arcebispo imenso das montanhas, com tantas outras belas e desconhecidas. Conhecer aqui a infância, a poesia, a vida de Neruda é uma coisa que faz muito bem para a gente, porque ele fala da natureza, do seu país, do seu povo, da realidade, de uma forma tão bonita, tão poética, que a pessoa tem que ser muito insensiva para não se encantar com ela. Eu deixo aqui agora para os seus comentários, para a sua participação aqui no nosso canal e queria que essa paixão do poeta pela vida contagiasse a mim e contagiasse a você também. Um grande abraço, fique com Deus.